Obrigada aqui na Gazeta, que você tem a informação certinha. Eu já tô aqui conversando com a Silvia Jarra, seja bem-vinda. Como vai? Tô bem, mas posso ficar melhor. Você viu quantas mentas? Não, e olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala, você falou mentas. Menta e hortelã é a mesma coisa? Então, hortelã é um tipo de menta. Pra você ter uma ideia, só o que existe, que eu conheço, assim, catalogadas são pelo menos 50 tipos de menta. 50 mentas? Eu trouxe algumas mais conhecidas, mais catalogadas. Porque, assim, você tem o gênero menta e aí você tem as espécies. E dessas espécies, hortelã é um tipo, poejo é um tipo, a menta, que mais? Você tem hortelã pimenta, que é esse lindo cachote. É esse cachote, olha que coisa mais linda. Isso aqui. Bonito demais. E o perfume? É. Ah, gente. E olha, dá pra gente ver exatamente o que acontece com esse tipo de menta. Elas espalham, elas são folgadas. Mas é lindo, porque o seu jardim, seu vaso fica fantástico. Vai ficar sozinho. Então, já começa daí um exemplo, que a gente tem que pôr sozinho esse tipo de, essa aqui, hortelã pimenta, e todas elas. Porque é verdade aquela história que a gente não pode misturar hortelã com outras ervas, né? É, nem com outras ervas e muito menos entre elas. Ah, muito menos entre elas. Porque elas cruzam e dá uma espécie que você não vai conseguir catalogar, você não vai conseguir nem saber do que se trata. Se eu misturar duas elas cruzam? É, tipo, se você misturar essa hortelãzinha com essa hortelã pimenta... Vira outra coisa? Vira uma outra coisa que não é nada, ou uma mata a outra. Então, a dica é assim, sozinha, já começa daí. Mas posso fazer vários cachotes, vários varinhos, cada um com uma espécie. Olha que linda, é uma variegata. Isso, por exemplo, a gente depois vai tomar aquela aguinha que eu fiz com hortelã, limão ciliano e laranja, você pode fazer isso aqui, ó, com a hortelã variegata, que é essa... Toda planta que tem essa bordinha branca é uma variegata. E essa é um tipo de hortelã. Você viu o perfume dela? Eu vi maravilhosa, extremamente ornamental, né? Super ornamental, você pode pôr, por exemplo, na forração de uma frutífera. Você põe uma frutífera embaixo, você põe uma hortelãzinha variegata, fica lindo. E ainda vai ajudar a deixar o solo umedecer. Exatamente. Para a própria frutífera, né? Essa é outra dica também importante das mentas. Porque elas gostam de água e gostam de terra boa. Então, isso é uma coisa bastante importante. Quando você for plantar, escolher uma boa terra orgânica de preferência e algo que você consiga, por exemplo, segurar a umidade. Você pode pôr uma cobertura com uma casca, uma palha, uma casca de arroz, qualquer coisa que você segure um pouco mais a umidade. Ela gosta bastante de água, né? Por isso as terras boas, as terras argilosas, as terras ricas em matéria orgânica, elas seguram mais umidade. Agora, aquela terra que é meio argilosa... A terra arenosa, elas não gostam. Aquela terra, sabe, que resseca... Bola, né? Esquece. Aquela terra é um horror para a hortelã. É que ela enraiza demais também, né? Então, você tem formas de fazer muda, ou pela própria raiz ou pelas estacas. Ah, pela estaca, tá certo? Estaca também. Se você tirar um galhinho aqui, por exemplo, vamos tirar um galhinho aqui. Você tira um galhinho e planta, dá certo? Dá certo, ó. Você pode tirar um galhinho aqui e simplesmente, olha, eu corto aqui, eu posso pôr direto... A gente lá no viveiro, eu coloco direto na areia. Feito isso, ela enraiza. Porque a areia, porque às vezes você coloca direto na terra, ela apodrece o caule e morre a tua planta. Na areia, não. A areia nunca mela. Ela drena e aí se tira. Depois que ela enraizou, você põe... Eu planto. Você planta. Então, isso é uma dica. E é rapidinho, né? Super rápido. Agora, o que acontece? Você vê, pode olhar. Estão pequenas as mudas. Super pequenas. Porque é inverno. É, no inverno elas dão uma... Dormência. E as hortelãzinhas, as mentas, de uma forma geral, elas não gostam de frio. Então, quem tiver hortelã, mentas em casa, não se apavore, que daqui a pouco a primavera tá aí, tudo rebrota. Crescem rapidinho. Essas estão plantadas há mais tempo e estão super mega cuidadas, porque estão indo pra um evento. Mas, quem tiver em casa, não se apavore de verdade. Mas o que é engraçado? Na minha casa, eu tenho as floreirinhas, todas com as ervas, na área de serviço. E a minha secadora é a gás. Então, a área de serviço fica quentinha. Tá quentinha. Ah, as orquídeas estão lindas, as ervas também estão. Mas a gente percebe que mesmo assim, você precisa adubar diferente. Porque meio que ela fala, peraí, mas tá frio? Não tá frio? É a época de eu brotar, é a época de eu descansar, né? Agora, daqui pra frente, a gente pode pensar em começar a adubação. Porque ela vai entender que é a hora dela rebrotar. Enquanto isso, quando é frio, é que nem a gente. No frio, você quer quietinho. Você não tá, né? Naquela coisa de... Uhul! É, não tá. Isso é verão. Verdade. E é isso. Então, assim, essas espécies... Olha essa daqui, gente, que linda! A gente chama de hortelã branca, essa hortelã do norte, hortelã... Enfim, hortelã perfumada. Mas o que acontece é o seguinte, ela, na verdade, é um boldo. É boldo? Você pode ver que ela parece... É bom com o estômago? É, super bom. Mas que perfume diferente que é essa. Muitas pessoas no Nordeste usam essa planta pra tornar o alimento mais digestivo, tá? Então, você pode pôr numa preparação um pouco mais condimentada, você pode pôr uma folhinha dessa hortelã. Tanto é, nós fizemos um chá com várias mentas pra você experimentar. Essas todas? Todas essas. Tem a hortelã pimenta, que é aquela do cachote. Tem a hortelã normal, né? Hortelãzinha de jardim, a variegata, a branca e a hortelã do norte. Essas plantas todas, a que eu pus em maior quantidade foi essa, tá? Tá. Que é aquela normal? A normal, a hortelã de jardim. E aí você faz uma infusão. Infusão é o jeito certo de se preparar, nesse caso das mentas. Quer dizer, não é deixar a água ferver, jogar elas lá e ferver tudo junto. Não. Você ferve a água, desliga e abafa. Tá. E aí nós fizemos um mix de mentas pra você experimentar. Ai, vou provar. É. Tem uma coisa interessante dos chás, das mentas, que é muito interessante usar, inclusive, a gente usa no inverno, mas pode usar muito no verão. Porque são chás refrescantes. Você pode servir gelado. Você pode servir gelado, mesmo as águas aromatizadas, você pode pôr hortelã, menta, hortelã variegata. Você tem a sensação de refrescância mesmo. E o benefício da própria erva. Exatamente. Agora, olha como é fácil fazer o vasinho. Vamos fazer? E tem uma coisa, a gente vai plantar até a hortelãzinha de jardim, que ela tem uma coisa... Uma comum. A comum. E tem uma coisa que você já deve ter reparado. Ela é um vermífugo importante. Pode ver que os alimentos usam... A comida árabe usa muito. Hortelã, né? E não é só para dar um perfume, um sabor. É porque é vermífugo. E eles usam muita carne crua. Então, tem essa associação que você pode... Tem um porquê, né? É. Que tem essa função medicinal mesmo. Inclusive, como um vermífugo. Então, eu sempre indico... Você vai comer um alimento cru, sempre está... Somos de carne. Com hortelã júri. Com hortelã, né? Tá. E lembrar que numa floreira dessa, eu não preciso fazer uma lotação. Muito menos misturá-las entre si, né? É como você falou que não vão criar uma espécie... Então, que daí vai ser impossível catalogar. Ou matar elas, ou então cria uma coisa estranha. Ó, a gente fez uma opção, Katia, a gente teve que fazer uma jardineira retangular. Porque, exatamente como a gente viu nos caixotes. Essa opção caixote é maravilhosa, porque isso é bem agricultura urbana. Tá lindo. E elas espalham. Tá. Então, no nosso caso, a gente optou por essa floreira. Tem que ter furo. E de plástico, pra facilitar pra todo mundo. É leve, fácil de achar. Ela segura um pouco mais a umidade. Lembrar que tem que ter furo. E aí, eu vou colocar a primeira camada de pedra. E aqui pode ser... Ágila espantilha. Ah, qualquer... Caquinho de espantilha, né? Nós vamos usar a argila, que é o que eu trouxe. Tá. Então, ó. Mas se você tiver pedrisco em casa, um caco de telha, você pode usar. Só pra tampar os buraquinhos, pra terra não fugir daqui, né? Pra terra não fugir, porque às vezes, se eu coloco só a terra, o que muitas vezes acontece, pode entupir. É. E aí, a água fica parada e não drena. E apedrece a sua área. A gente vai usar essa manta. Mas, a gente tem a opção da areia também. Então, essa manta se encontra em lojas de jardinagem. É baratinho. E você ganha mais espaço pra tua terra, tá? Mas quem não tiver essa manta, não fique preocupado. Tem a opção areia de construção. Tá. Eu vou colocar uma boa terra orgânica. E eu tenho que fazer a troca dessa terra, dessa jardineira? De quanto e quanto tempo? Olha, nesse caso aqui, é uma terra que tá muito bem preparada. A gente vai fazendo adubação a cada 40, 45 dias, tá? Uma jardineira dessa hortelãzinha, há pelo menos uns dois anos, ela fica bem aqui dentro. Ah, então bastante. É, super. Porque se você... Mas isso que a terra é boa, né? A terra é boa e se você tiver o cuidado de fazer adubação a cada 45, 50 dias. Tá. Então, vocês viram como foi colocado a pedra, a manta e um pouco, uma caminha pra eu receber minha hortelã, tá? Eu vou tirar de dentro do pote. Gente, olhando assim, você fala, puxa, eu posso pôr um monte. Não, eu vou colocar duas só. Por quê? Das mesmas, né? Porque ela cresce rápido. Porque é, ela espalha, olha. Olha o enraizado, gente. Bem enraizada. Olha o enraizado, ó. Tá? Então, eu vou colocar das mesmas, da mesma espécie e completo com terra. Poderia pôr mais? Poderia. Só que eu vou limitar o espaço de crescimento das minhas hortelãzinhas. E depois ela enche rapidinho o vaso. Então, a gente só completa, tá feito o plantio. E quando ela começa a ficar queimada, que sinal é esse? Tem um sinal importante que as pessoas, eu brinco muito com meus alunos, e eu acho incrível, as pessoas ficam com dó de colher. Fica super bonito, ninguém quer cortar. Olha, um desse... A pessoa fala, não vou cortar, não vou mexer. Só que daí vai passar do ponto, você não colheu na hora que deveria ter sido colhido. E já tá feio. Então, quando você sabe que é hora de podar? Quando os galhos começam a ficar muito compridos e as folhinhas pequenas. A folhinha começou a ficar pequenininha e o galhinho comprido, tá na hora de eu podar. Tá, mas podo até pertinho da terra? Bem perto da terra, Katia, porque todas as mudas, todas as plantas que são mais lenhosas, assim, menos lenhosas, aliás, sabe, molinhas? Sim, sim. Você pode ir embaixo com a tua tesoura e cortar. Não é o caso aqui da nossa hortelã, porque ela tá pequenininha. Tá pequitica. Mas vamos supor aqui. A gente vem na base. Você vem lá na base, no solo, vamos mostrar por aqui que é mais fácil. Aqui, e você corta. E simplesmente, você joga um pouquinho de dentro e ela brota. Ah, que legal. É incrível isso. Isso vale pra hortelã, vale, por exemplo, pra cebolinha, pra nirá, pra salsinha, pra melissa. Plantas molinhas, você pode cortar na base. Isso é importante. Mas a gente não vai fazer isso com o manjericão, por exemplo. Não, porque ele é mais lenhoso, nem com alecrim. Tá. Aí você pode ter duas opções. Você pode pôr alguma outra cobertura ou você finalizar com a casca de pinos, que também é uma opção pra segurar. Que não é só visual, né? Não, ele vai fazer essas... Segurar um pouco dessa umidade. A gente tem feito um teste lá no viveiro com casca de arroz. Hum, fica legal também. Super legal. Com palha, com feno. Ou seja, a agricultura orgânica, ela sempre pede pra você proteger esse solo. Pra evitar essa evaporação. Então você acaba diminuindo a rega, que também é uma questão importante. Passou essa crise, mas na verdade a gente tem que cuidar ainda da água. Então você acaba diminuindo a questão da rega das plantas. E outras pessoas esquecem. Ah, voltou a chover. Não, a gente continua tendo que cuidar das... Enfim, da água, né? Você sabe que daqui a pouco vai valer ouro, né? Então, é isso. Quer dizer, já tá quase valendo. Deixa eu provar isso. Já. E ali tem uma aguinha também. Eu faço uma casa tão boa, né? Gente, que delícia. Super boa. É uma delícia. Isso assim, pra enjoos, sabe? Quando você tá indisposta, sem açúcar, de preferência. Ah, que delícia. Mas ela é docinha. Então, por causa das mentas. As mentas, elas têm essa coisa doce e picante ao mesmo tempo. É incrível, né? Ai, gente, que sabor maravilhoso. Isso depois do almoço, depois do jantar, é fantástico. Pra digestão, né? Pra digestão e a aguinha também. Olha, que lindo. As pessoas, por exemplo, às vezes, ah, eu não tô com suco em casa. Põe numa jarra bacana, uma com laranja, com hortelã, com limão. Pronto. Você tem um super refresco. Ah, que delícia. Extremamente digestivo. E olha, gente, só lembrar, pra seguir as dicas direitinho da Silvia, mas não tem que ter medo de arriscar. Exatamente. Gente, super fácil. Aí a gente não regou agora, né? Porque você não ia molhar o sujo, mas rega bem, tá feito o teu vaso de hortelã. E você tá me dizendo que, a partir de agora, vai ter uma feira de orgânicos lá no espaço também? Olha, eu tô super feliz. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, a gente tá com feira orgânica, das 10h30 às 2h30 da tarde. Tem cursos ainda, né? Que a gente continua. Amanhã tem... A Gabi chegou da Provence agora, vai fazer uma oficina maravilhosa sobre as lavandas e as ervas da Provence. Ai, que legal! E as especiarias na saúde, as ervas e as especiarias na saúde. Eu tava vendo agora ela falando, né? Dessa questão toda, né? Da digestão, de diurético, de detox. Esse curso amanhã vai ser incrível. E gente, a gente é um tempo atrás. E é importante, é. É. Um tempo atrás a gente trouxe um brigadeiro aqui, uma chef. Vamos lembrar quem foi. Fez um brigadeiro, mas trouxe um brigadeiro de lavanda. E eu fui pra França, eu provei, eu falei, gente, nunca pensei em usar lavanda na comida. E o brigadeiro foi um espetáculo. Então, olha, antes de eu vir pra cá, foi uma pessoa pra gente degustar um cookie de lavanda. Não é bom demais? É bom demais, ela vai estar lá amanhã com esses cookies. Então, tá vendo? E olha, tem curso de telhado de construção em bambu também no domingo. E vai estar rechado de coisas legais nesse final de semana. Então, convidada. Vou passar então, ó, no site. Vamos ver, então, pulinho lá. E ligar lá, né? É boa diversão pro final de semana. E faz um curso pra você também aprender a ter um pouco mais de benefício pra sua saúde. Mas também é um benefício da gente desestressar, porque o plantar é super importante. E a pessoa traz isso pra gente, né? E lá é o lugar que vale a pena a visitação. Vale, que é lindo. O site, gente, sabordefazenda.com.br. O telefone, 26314915. 26314915. Então, lembrando, curso de ervas e especiarias na saúde. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã, das 9h às 1h30. E o shop de Provence, ervas e aromas. No sábado amanhã também, das 2h30 às 4h30. E a perinha, né? A perinha orgânica, pras pessoas virem, porque estão com preços super acessíveis. E é lá no meio das ervas. Eu acho que vale a pena a visita. É um passeio de fim de semana. E é um passeio de fim de semana.